É o Felipe do Jordão, diretamente de Pelambuque, chama de MC Pesadão, tá ligado moleque? O sofrimento aqui é grande, tristeza predomina Não me darei por vencido, vou partir pra cima Concluirei os meus estudos pra ajudar a família Vou trabalhar e estudar para mudar de vida Não vou roubar nem traficar, eu sou um cidadão A minha mãe me criou bem, me deu educação Me deu visão e me livrei de tudo que não presta Hoje estou bem, graças a Deus, também graças a ela Conscientemente, por um futuro melhor Eu tô na correria, com fé no Pai encarando os problemas Sou mais um sangue bom da periferia Conscientemente, por um futuro melhor Eu tô na correria, com fé no Pai encarando os problemas Sou mais um sangue bom da periferia Meu sonho de meninozinho era ser jogador Infelizmente eu desisti, força me faltou Mas não parei, estou aí com um novo sonho em mente Que é cantar, se divertir com toda essa gente Uma maravilha, eu mando funk, tu solta a batida A melodia é da hora e te hipnotiza Eu sou o Dela do Jordão, jogo bola e canto Um forte abraço pra menino e um salve pros mano Conscientemente, por um futuro melhor Eu tô na correria, com fé no Pai encarando os problemas Sou mais um sangue bom da periferia Conscientemente, por um futuro melhor Eu tô na correria, com fé no Pai encarando os problemas Sou mais um sangue bom da periferia Eu tava sentado no banco E dali eu senti um clima de paz Crianças brincando no campo Com alegria no rosto que me satisfaz A dama e o vagabundo É um romance unidos pelo coração O negro e o branco juntos Sem preconceito e sem humilhação Sonhei E vi Um mundo melhor Pra mim e pra você Vibrei Sorri De felicidade Porque o que vi ali me fez feliz O dinheiro ali não tinha Pois não existia Era tudo dado pelo Pai A verdade predominava E todas mentiras tinham sido passadas pra trás Onde não havia pobreza E nem a tristeza das grades Tinha uma prisão Nós todos Éramos unidos Foi muito bonito Ter essa visão Sonhei e vi Todo mundo bem Todos em um bom patamar Ninguém melhor Do que ninguém A igualdade estava lá A corrupção Que aqui é tanta Foi despachada daquele lugar A sociedade Muito prestativa Fazia Questão de ajudar A sintonia Espontaneamente Me contagiava A alegria Era imensa De todos que passava Não sei explicar O que ocorreu Ou como fui para ali Eu só sei Que eu sonhei E vi Sonhei E vi Um mundo melhor Pra mim e pra você Vibrei Sorri Sorri De felicidade Sonhei E vi Um mundo melhor Pra mim e pra você Vibrei Sorri De felicidade Porque Porque vi Ali Me fez Feliz Essa daqui É pra passar a visão Tá ligado Do que eu Tô passando aqui Eu tentei Me expressar Nesse som aqui Pega a visão Vivo no meio Musical Batalhando E crescendo No mundo do funk Evoluindo A mais a cada dia Eu tô sempre Com mais uma ideia Brilhante Indo atrás da oportunidade Se eu ficar parado Nunca chego lá Com café E humildade Meus objetivos Irei conquistar Tô na simplicidade Mandando várias rimas Na quebrada Tirando do peito Aquela tristeza Que amaga Da solidariedade Aprendendo Algo novo sempre Eu tô sempre Seguindo em frente Sou de Pernambuco Escuta aí você O que eu tenho a dizer Nós batalhamos muito Pro nosso movimento Do funk crescer Isso não é pedir muito Somos merecedor Do nosso espaço Somos a estrada Ou aportadores De um talento raro Sou de Pernambuco Escuta aí você Nós batalhamos muito Isso não é pedir muito Somos merecedor Do nosso espaço Somos a estrada A rua Portadores De um talento raro Eu tô insistindo E creio Que vai dar certo Não sou protagonista Mas tô chegando Cada vez mais perto É só questão de tempo Minha estrela Vai brilhar E todos os façantes Vão cair No meu levantar Vários mancharam nosso funk Com trabalho copiado E graças a eles O público não olha Pra esse lado É grande a palhaçada Pernambuco Moral de zero abaixo Junto com meus aliados Vamos mudar Esse cenário Sou de Pernambuco Escuta aí você O que eu tenho a dizer Nós batalhamos muito Pro nosso movimento Do funk crescer Isso não é pedir muito Somos merecedor Do nosso espaço Somos a cidade da rua Portadores De um talento raro Sou de Pernambuco Escuta aí você O que eu tenho a dizer Nós batalhamos muito Pro nosso movimento Do funk crescer Isso não é pedir muito Somos merecedor Do nosso espaço Somos a cidade da rua Portadores De um talento raro Portadores De um talento raro Se diga aí Acorde Graças a Deus Que permite O meu levantar Soprou nas minhas narinas Para eu recomeçar Uma nova luta Um novo dia De fato Um novo aprendizado Pera aí Que eu vou me arrumar Para ir trabalhar Minha coroa Eu tenho que ajudar É guerreira Sempre me deu de tudo Vou fazer justo no caminho Irei na esquina Ver como tá os parceiros Pois de verdade Eu conto nos dedos E considero Tenho meu respeito Esses daí Tão guardado No meu peito Trampo maneiro Foi só tranquilidade Hoje é sexta Vou brincar no baile Convocarei os irmãos De verdade Pra esquecer dos problemas Se divertir à vontade Vou zoar Dançar Se divertir Esquecer dos problemas Viver intensamente Talvez o amanhã Talvez o amanhã Não venha Talvez o amanhã Não venha Talvez o amanhã Convoca a chuchuca Que como sempre O nosso bonde tá pesado Em quatro paredes Só cachorro do brabo Meu bonde é esse Minha quebrada Eu exalto Sou Felipe do Jordão Me excedo no Jordão alto Na banca Tá tendo Um risco E é de burro E o do budu Pra te deixar sussurro Como o CH diz E o papo é dez Se jogar na banca Que o menino É nota dez Vou zoar Dançar Se divertir Esquecer dos problemas Viver intensamente Talvez o amanhã Não venha Eu fiquei maluca Quando eu te vi passar Estava ocupado Focado em trabalhar Você passou do lado Impossível Não nota Achei tão da hora Esse teu jeito de andar Imaginei você comigo Em uma noite de luar Olhando para o mar Não foi como um amigo Estávamos a se beijar O amor tava no ar Imaginei você comigo Em uma noite de luar Olhando para o mar Não foi como um amigo O amor tava no ar Musa negra A mais linda das vielas A mais bela Que está aqui da passarela Ela já é linda Imagina sorrindo Esse teu olhar Me leva ao paraíso Musa negra A mais linda das vielas A mais bela Que está aqui da passarela Ela já é linda Imagina sorrindo Esse teu olhar Me leva ao paraíso Pra viver num mundo louco Tem que ter disposição Não é só votar Mas tem que ser louco na ação Meu coração bate forte E a cada pulsação É mais um amigo morto E mais doze boladão Que parte pra pista Brabo pra resgatar o emalote Mataram um aliado E eles vão vingar sua morte É melhor contar com Deus E deixar sorte de lado Acrescente esse conselho Aí no teu dicionário A massa passa pra cá Porque eu vou chapar o coco Que eu vou parar pra pensar E vou meter mais um som louco A favela pede paz Mas a guerra continua Onde isso vai parar Papai do céu nos ajuda Porque a menorzada tá na pista Pra trazer um almoço para a família Tu pensa que é boa a nossa vida Nós tá nessa o que a gente necessita Porque o Andrézinho tá na pista Pra trazer um almoço para a Sabrina Tu pensa que é boa a nossa vida Nós tá nessa o que a gente necessita Porque a gente necessita Favelado mesmo E o orgulho é gigante Eu amo cantar um funk Com o espaço a tumultuar Segura essa bomba É a revelação do funk Que vai mandando um constante Eu cheguei pra ficar Eu sou de quebrada E nela eu aprendi de tudo Vi o justo ter bons frutos E o errado se danar Já passei a peito E vi que um bom sujeito Não pode baixar a cabeça Tem que ter fé e lutar Eu tô fechado Com os parceiros da hora Sigo forte Sem demora Sempre com os pés no chão Levada a monstra E a letra é uma bomba Que destrava tua mente E acelera o coração A visão é de que, meu irmão? A visão é de cria, né, hein? A visão é de cria De um bom pensador O pouco que sei Eu tô passando pra você Eis, assim, né? Se o meu funk não é merda Segura a pancada bruta É tijolada na seta Vários, mano, é Dizendo que é parceiro E quando tu vira as costas Diz que tu é mau sujeito Vários, moleque, pagando De um 5x7 E quando o bagulho doida Sai de cena Igual o flash, né? Várias meninas Querendo pagar de santa Quando tu menos espera Já pegou o bairro todo Primeiro dia Te chamar Pra trânsito Se o menor não dá No couro Sai falhando Para os outros É talarico Camuflado de amigo Cuidado a isé Pra tu não tomar Uma esponta Maldito homem Que confia no outro Tá escrito na Bíblia E as ideias Gões A visão é de cria De um bom pensador Um pouco que sei Eu tô passando Pra você Eis Assim, né? Se o meu funk não é merda Segura a pancada bruta Isso é funk de favela Rachada de palavras Na sua direção Então tenha calma Não trema na reação Sou um cara do bem Ruim com quem merece Filantra já que não rola Vê se desaparece Deus ajuda Quem trabalha Vai pra cima No doze Passarinho que acorda À tarde Come a fruta podre O ditado é mais que certo Vivendo eu aprendi A ação que tu faz hoje Amanhã volta pra si Quer tramar o meu bloqueio Quer me fazer parar Sai da chinela, chiclete Deixa de atrapalhar Eu tô na correria Igual a todo mundo A bala tá na agulha E o moleque tá bruto Por mais que eu seja forte A emoção me domina Há sempre um momento Que a gente desequilíbrio Não é nada diferente São problemas da vida Que podem ser resolvidos Com calma e sabedoria Por conta da pobreza Temos que dar o nosso melhor O sistema nos oprime Aô, baileira é sem dó Mas como um bom vencedor Passo por cima do nó Eu tô pronto pro caô Cai pra dentro do B.O. Quer tramar o meu bloqueio Quer me fazer parar Sai da chinela, chiclete Deixa de atrapalhar Eu tô na correria Igual a todo mundo A bala tá na agulha E o moleque tá bruto E o moleque tá bruto Quarta milhão, vários menores Se habilitou Por conta dessa falta de emprego A boca se multiplicou E aí, qual foi? Já é bom de pesado São vários no crime Em busca do salário Se o papo é Tu, eu vou deixar bem claro Governo ama a favela Favela rouba asfalto É assim que é É assim que tem que ser Agindo justamente Cumprindo o seu dever Não vacila Não cabueta Não dá em cima da mulher Dos outros Sem ajudaria na disciplina Essa é a regra do jogo Disposição Tu tem que ter Senão vai ficar pra trás Na coletiva Sem de merecer Nós se fortalece mais e mais Assim que nós vai Um salve pro café É Aqui na quebrada Não cola Sem mané Oi pela saco Sai zoando Quando tá de bonde E quando o meu bonde brota Minha nas calças Se esconde Se é criminoso Tu não precisa esplanar Se quer fazer Faz Não precisa falar Não é apologia Segura a onda Juiz É a realidade De todas as comunidades Não vacila Não cabueta Não dá em cima Da mulher Dos outros Sem ajudaria Na disciplina Essa é a regra Do jogo Disposição Tu tem que ter Senão vai ficar pra trás Na coletiva Sem de merecer Nós se fortalece mais e mais Nós se fortalece mais e mais Só moleque bom Que fecha aqui na quebrada Só cachorro bravo Deixa as mina fissurada Num rolê da noite Escolho sempre a mais gata Gosto mais um pouco Das morena empinada, né? Geral tá ligado Que o menino tem bom gosto Passo com a madame Invejoso cresce o olho Quer ver meu piote Desejo o oposto O que não quero pra mim Não desejo para os outros Tô na situação Com o espaço de verdade Não importa se são loucos Tô valor às amizades Pra quem conta mentira Prefiro a sinceridade Eu tô na coletiva Eu tô na coletiva Com as melhores amizades Só cola aliado Pra fumar um baseado Pra jogar um futebol Elenco é invocado Pra pegar as mina Nós não precisar de carro Nós partimos pra cima Porque o menino é rosado A panca tá pesada E com os parceiros Eu vou além Tem loira e morena A ruivinha tem também Recebi meu salário Tô cheio das notas de cem Não sou nenhum bandido Eu sou cidadão de bem Não ostento meus bens Ostento a alegria Meu sangue é favela Eu sou da periferia Destaco meu sorriso E meio ao sofrimento Ver a família bem Pra mim é o que tá valendo Tô na situação Com o espaço de verdade Não importa se são loucos Tô valor às amizades Pra quem conta mentira Prefiro sinceridade Eu tô na coletiva Com as melhores amizades Nessa vida de ter muita confusão Né mano Mas pra cada problema Há uma solução Não vou desistir dois Porque a uma eu já lancei Né Nessa vida de ter muita confusão Para cada problema Há uma solução Tu só vai colher O que tu merece Plante o mal Colhe o mal Assim que procede Pra atrapalhar Vem as decepções Nós temos que aprender A controlar as emoções É preciso ter Uma boa mente Ser um cara sensato E inteligente Eu continuo Estou sempre batalhando Na intensidade Em busca dos meus sonhos Difícil vai ser Mas vou persistir Deus estará me olhar Não vou desistir E se talvez eu cair Vou me levantar O brilho que me conduz Não se apagará Difícil vai ser Mas vou persistir Deus estará me olhar Não vou desistir Vou lá pra frente Eu vou levando Igual o Ronaldinho Driblando todos os problemas Abrindo o caminho Vacilo Toma nas pernas O gol que interessa Tô focado no trabalho E o sucesso é a meta Atividade dobrada Na lei do retorno Tô vivendo e aprendendo Nesse mundo louco Procurar sempre a melhor Essa é a regra do jogo Tô na luta pra vencer E só desisto o motor Tô na luta pra vencer E só desisto o motor É o Felipe do Jordão Salve de Jebito Eu continuo Estou sempre batalhando Na intensidade Em busca dos meus sonhos Difícil vai ser Mas vou persistir Deus estará me olhar Não vou desistir E se talvez eu cair Vou me levantar O brilho que me conduz Não se apagará Difícil vai ser Mas vou persistir Deus estará me olhar Não vou desistir Somos a voz da quebrada É ou não? Eu sou a voz da quebrada, caralho Somos a voz da quebrada Disposição se encontra aqui Representante culacha No palco com um MC Nós estamos de dons Com várias canções Transmitindo a alegria Por várias regiões Cantando e compondo Distribuindo boa visão Para a molecada No funk são inspiração É gratificante Muito empolgante Ver a nossa melodia Tocar nos alto-falantes Na originalidade Com o funk de grau maior Quebrando a banca Dos plagiadores Sem dó Firmos pra ficar Conquistar nosso espaço Essa moleque Monstrego De crânio avançado Sou chapa quente Na improvisação Entrei na sua mente Estreme-se seu coração Com o funk movente Alegre, contente Contagem, contagem A rapaziada É o Felipe do Jordão A voz da quebrada Su chapa quente Na improvisação Entrei na sua mente Estreme-se seu coração Com o funk Com o funk movente Alegre, contente Contagem, contagem A rapaziada É o Felipe do Jordão O moleque destrava O moleque destrava Minha vida seria um erro Sem a presença do funk Cada melodia Faz parte de um momento Marcante Que eu vibrei, né? De emoção Caralho Minha vida Cada melodia Faz parte de um momento Marcante Que eu vibrei De emoção Escrevi um som maneiro Com muita dedicação Ainda tenho a esperança De ser reconhecido É que a persistência Realiza o impossível Sigo a caminhada Adquirindo experiência Sem achute É ninguém Com bastante prudência Su chapa quente Na improvisação Entrei na sua mente Estreme-se seu coração Com o funk Movente Alegre Contente Contagem A rapaziada É o Felipe do Jordão A voz da quebrada A voz da quebrada Aba dara tchau